Olá amigos evolutivos, mais uma vez estamos aqui com o programa Parapsiquismo Interessencial E hoje estamos entrevistando o professor Félix Ong, ele é engenheiro, hoje aposentado da Embratel, trabalhou com ele durante muitos anos Professor Félix, boa noite Boa noite, é um prazer estar aqui Nós hoje vamos estar falando sobre domínio energético Professor Félix, o que vem a ser domínio energético? O domínio energético, assim, só para a pessoa entender, ele é um processo que geralmente o grande comunicador ele tem Então ele consegue chegar e com a presença dele, ele consegue passar a comunicação dele Ele consegue fazer, no bom sentido, dominar a atenção da plateia Então ele tem autoconsciência do campo que ele monta Agora, assim, ele é um processo neutro Porque ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal Você me falou de campo, o que é isso? O que é esse campo que você comentou? Então, a gente pode dizer que é um campo energético na medida que ele, com o magnetismo dele Consegue hipnotizar, entre aspas, as pessoas Catalizando toda a atenção da plateia Então, ele chega, logo nos primeiros segundos a pessoa começa a falar e as pessoas ficam atentas Prestando atenção, esse campo de prestar atenção é um campo bem típico da pessoa que tem É fazer com que a plateia possa estar olhando para ele como o artista normalmente faz Ou seja, o artista, quando vai para o palco, ele quer chamar a atenção do público, de modo geral E atrair essa atenção Quando você fala, isso é esse campo que ele monta Isso E nós podemos montar esse campo em qualquer atividade do nosso dia a dia Ou qualquer profissão, nós podemos estar montando esse campo no nosso ambiente de trabalho? Como é que é isso? Esse é o sonho de consumo, esse é o que todo mundo almeja Quem é que não quer, não somente ter atenção, mas quem é que não quer passar a comunicação, o recado que ele tem que passar Quem é que não quer ter essa concentração também, esse objetivo mais focado Quem é que não deseja criar esse campo favorável para isso? Não só para as pessoas, mas para si Isso pode ser desenvolvido? Com certeza E como isso pode ser desenvolvido? É, tem várias técnicas aí O que a gente pode dizer para o pessoal que está nos assistindo? A gente pode remeter lá do Conceito da Conscienciologia do Pensene Então, pensamento, sentimento e energia Então, a energia é um pedacinho Mas quem domina o processo energético já tem um terço, vamos dizer assim, do domínio energético Evidente que não é somente energia Energia é muito, mas aí a pessoa tem que ter um processo De dominar também os seus pensamentos e o seu sentimento, o seu emocional Para que ele possa transmitir isso Então, diria que domínio energético são três pedaços Falando de maneira bem simples, né? O pensamento, o sentimento ou a emoção e a energia que ele veicula E no aspecto energético, nós podemos, por exemplo, no aspecto do pensamento Nós podemos estar melhorando a nossa cognição A partir da intelectualidade, do sentimento Nós podemos estar nos relacionamentos que nós estabelecemos De amizade, de relações afetivas Nós podemos estar desenvolvendo isso E a energia, como é que nós podemos estar desenvolvendo esse aspecto? A energia, o que ocorre? A energia todos nós temos Mas podemos qualificá-la melhor Potencializá-la melhor Através do trabalho com as energias Então, dentro da Conscienciologia A gente utiliza um instrumento básico Que se chama Estado Vibracional Então, o que é o Estado Vibracional? É você ser capaz de dinamizar a tal ponto O seu veículo energético Que a gente denomina de eneogossoma De modo que você possa botar ele em ressonância Como se você estivesse sacudindo Você limpando a sua aura, as suas energias Então, ao você fazer isso Você potencializa todas as suas energias Você limpa e você passa a ser você É isso, seria mais ou menos E qual é a técnica para a gente chegar ao Estado Vibracional? Tem alguma técnica especial? A gente considera que o mais importante Para estabelecer o Estado Vibracional É, acima de tudo, a sua vontade A sua vontade firme, decidida Persistente Porque somente através da persistência Que nós conseguimos chegar lá Então, a gente diz o seguinte Que o Estado Vibracional Ele... Eu procuro sempre passar isso É tal como quando nós Aprendemos a andar de bicicleta No início é difícil Um pouquinho mais difícil Se cambaleia Mas daqui a pouquinho Pega a criança Lá no terceiro dia Ela já dá os primeiros Primeiros pedalados Daqui a uma semana Ela está pedalando Então, o Estado Vibracional É da mesma forma Você tem que praticar Praticar Até que daqui a pouquinho Se torne uma coisa natural É, e a gente utiliza normalmente A circulação fechada de energia Isso, perfeito Para chegar ao Estado Vibracional É Como é que é exatamente Essa circulação fechada de energia? É, na verdade A gente utiliza Só repetindo Então, a gente utiliza A nossa vontade firme Então, o Estado Vibracional Vamos dar a técnica Para o ouvinte Na realidade Você vai Fazer o que a gente Começar Pelo que a gente Denomina De circulação fechada Das energias O que que vem a ser isso? O nosso veículo energético O Energo Soma Ele obedece ao nosso comando Ele é tal como Uma mão que você abre e fecha O braço que você sobe Levanta Se você quiser Então, o que você quer Você consegue fazer Também com o seu Energo Soma E como é que você faz isso? Pela sua vontade firme Traz todas as suas energias Até o topo da cabeça Formando uma massa de energia Que você vai carrear Pela sua vontade Até a planta dos pés Sobe, desce Sobe Movimentando o máximo Essa massa de energia Fazendo uma circulação fechada De forma tranquila De forma firme Confiante E a partir daí À medida que você for pegando o jeito Você vai acelerando Acelerando Até chegar Ao máximo Aí o que a gente chama Você entra em ressonância Com as suas energias O estado vibracional Começa por aí Então, o estado vibracional É essa circulação fechada Agilizada ao máximo Que você puder Então, com o tempo Você vai começar a sentir Algumas repercussões Calor Um formigamento Esse é o estado vibracional Então, é simples como isso Aparentemente simples Mas extremamente poderoso No sentido Do que vai abrir para você Em termos de parapsiquismo Em termos de percepção Você falou aí De repercussão Quer dizer Quando nós trabalhamos com energia Há uma repercussão somática Uma repercussão no nosso corpo Isso nós podemos chamar De sinalética energética Perfeito Parapsíquica Perfeito O que que vem Tente me explicar um pouco mais O que que vem a ser A sinalética energética Parapsíquica É A sinalética energética Parapsíquica Como você está falando Denominando O que que é É Você começa a circular E você começa a expandir O seu energossoma Então você fica muito mais Ligado Nas suas Parapercepções O que que é isso Então você expandiu O seu energossoma E você está mais antenado Com relação Ao seu energossoma A partir daí Qualquer interação Qualquer interação Com uma energia Diferente Ele vai dar uma repercussão Então Por exemplo É muito comum Quando a pessoa Começa a fazer A circulação fechada E entrar em estado vibracional Ela começar a sentir Um zumbido Ela começar a sentir Um prurido Sentir Uma coceira Sentir Enfim Isso Denomina-se Sinalética energética Parapsíquica Então qualquer Energia diferente Ela começa a sentir Ela começa a sentir Literalmente Somatizar Isso No bom sentido Porque é uma somatização Que vale a pena A pessoa experimentar Porque isso Passa a ter Um valor inestimável Então por exemplo A pessoa que Que fez esse trabalho Ela adentra Num ambiente E ela sente Alguma coisa Ela diz Opa Tem alguma coisa aqui Aí cabe a pessoa Explorar E saber O que aconteceu E muitas vezes Às vezes o ambiente Está pesado Às vezes Aconteceu Alguma coisa Às vezes Vem à mente Alguma imagem Enfim Uma série de informações Podem ser catalisadas Você falou assim De ambiente pesado Né? Quer dizer Como é que a gente Traduz isso? O que que Vem a ser exatamente Ser ambiente pesado? É Então Vamos remeter Mais uma vez Ao conceito fundamental Dentro da Conscienciologia Que é o PENSEN Pensamento Sentimento E energia Então Suponha Que Dentro Dentro do ambiente Onde você trabalha Houve uma discussão Acalorada Onde as pessoas Houve um Entrave Uma batalha De Posicionamento De ego E que as pessoas Saíram muito chateadas Elas com as outras Isso é muito comum Dentro do ambiente De trabalho Mas também Na sua casa Pode acontecer Então o que acontece Essas Essas energias Assim mais Assim Belicistas Né? Elas ficam Pairando Elas meio que Ficam impregnadas No ambiente E aí Quando Uma outra pessoa Que não participou Ela entra Assim Opa O ambiente está pesado Então seria mais ou menos isso Quer dizer O pesado É a repercussão No nosso soma Perfeito Que reflete Um estado De alguma forma De alguma De algo Que me incomoda Isso E esse incômodo Nós traduzimos Como algo pesado Isso Você está falando De ambiente Mas nós podemos também Perceber pessoas pesadas Também Com certeza Com certeza Então Da mesma forma Que a gente percebe Quando uma pessoa Está cheia de energia Às vezes você vê Uma pessoa E diz que a pessoa Está cheia de energia A gente também Pode qualificar Essa energia Muitas vezes A pessoa chega E sabe Que ela está Está com uma energia Mais densa Mais pesada Mais Ela passou Por algum processo Que a contrariou Então isso É perfeitamente possível Não é isso Ou seja Aquela energia Daquela pessoa Te incomoda Mesmo que você Não tenha nem falado Com ela Mas só o fato De ela estar presente Ali já cria Algum problema E se uma pessoa Por exemplo Tem que conviver Por exemplo No seu dia a dia No seu trabalho No seu ambiente de trabalho Conviver com uma pessoa Assim alterada energeticamente Ou como a gente estava falando Que pesada A energia dela É pesada Tem uma repercussão negativa Em nós Como é que é lidar Com isso no dia a dia Temos como Nos defender disso Ou a gente tem que Aturar mesmo Aguentar Não Essa é uma ótima pergunta Então Você está trazendo O que a gente chama De qualidade de vida Na verdade Você Vai trabalhar No seu ambiente E você não é obrigado A entrar na onda De uma pessoa negativa Que está negativa Pelo menos naquele dia Você pode Mais uma vez Pelo Pelo seu domínio energético Que a gente traduz Como estabelecimento Do seu estado vibracional Você com você De maneira firme A partir daí Com esse estado vibracional Você pode Ampliar um pouquinho mais E fazer com que O ambiente No qual você se manifesta Seja seu Quer dizer Você Está promovendo O seu próprio bem estar Você não precisa ser Engolido pelo ambiente Que te cerca Então justamente Aquela pessoa Ou aquelas pessoas Que estão mais pesadas Elas não precisam Necessariamente Te incomodar Tanto assim Você vai saber Que o ambiente está pesado Mas você vai estar Mais íntegro Isso é o que a gente chama De fazer uma blindade Fazer um encapsulamento É isso? É um encapsulamento Tem tudo a ver Na verdade A blindagem É uma forma De você se preservar Mas assim O estado vibracional Ele na verdade Não tem limite Então dependendo Do gabarito da pessoa Ela pode até Melhorar as pessoas Então você estabelece Então você estabelece o estado vibracional Você amplia aquilo E acaba A pessoa entrando em contato Com as suas energias Ela sai melhor Então é o que a gente fala Você acabou Desassediando a pessoa Você deixou a pessoa melhor Então você está me trazendo Uma outra faceta Do domínio energético Que é que nós podemos Melhorar o ambiente energético E como é que é isso Exatamente Como é que nós precisamos lidar Para ajudar essas pessoas Que estão mais alteradas E energéticamente Aí como eu havia dito Isso tem a ver com O seu gabarito Então na medida Que você vai melhorando O seu gabarito Você não só percebe O gabarito que você está chamando aqui É domínio das energias Isso Então no início A pessoa que está começando Ela vai mais se encapsular É como você falou Ela vai se encapsular Vai se preservar Mas à medida Que ela ganhar mais gabarito Mais cancha Ele vai No próprio Taco Ela vai Expandir E ela vai sentir Aquela repercussão Daquela pessoa Que está mais negativa Mas ela se garante Ela já sabe O que vai fazer Então ela vai Expandir De forma A envolver a pessoa E vai Desassediar a pessoa O que vem a ser Desassediar É outra história É o que a gente Chama de escarga A gente vai Vai jogar as melhores Energies para a pessoa E ela vai sentir A repercussão Mas aí por isso Que depende do gabarito Dependendo do gabarito Da pessoa Ela vai segurar O tranco E vai manter Você falou aí Um outro aspecto Que é importante No processo Das energias Que é Escagem Primeiro nós Criamos um ambiente Jogamos as energias Para essa pessoa Ela se sente bem Mas muitas das vezes Todos nós devemos Passar por isso Quando você A pessoa A pessoa Que é A pessoa que a gente Entitula como pesada O processo O processo é sempre Ela não tem Ela não tem consciência Lucidez E a partir daí Para todos nós Perfeito Isso seria o ideal Fé Muito obrigado Pela sua participação Eu que agradeço Pela sua participação 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 Obrigado.